Eu sou o deputado Rogério Marinho, do PSDB do Rio Grande do Norte, relator da reforma do trabalho. Esse é um momento muito importante para o nosso país. O Presidente da República mandou para a Câmara um projeto de lei que trata de uma certa modernização ou reforma do sistema trabalhista. Essa lei tem mais de 70 anos. Ela data da década de 40, quando o Brasil ainda era um país rural. E em via de industrialização. Nesse período o país mudou. O país ficou diferente. Existem novas formas de trabalho. Existem outras formas de relação entre o trabalho e o capital. Essa é uma oportunidade que nós temos. Eu quero pedir a você, internauta, que possa interagir conosco, trazendo sugestões, trazendo propostas. De forma que nós podemos melhorar a lei que já está sendo tratada na Comissão Especial. Eu espero você e conto com o seu apoio e com a sua ajuda para construirmos um projeto que esteja à altura do desafio que o Brasil precisa transpor.